Ontem, por volta de 1h50 da manhã na MG 181 em Brasilândia de Minas, no KM 118, durante uma operação policial, a Polícia Militar Rodoviária abordou uma Fiat Strada, onde o passageiro e proprietário do veículo relatou que era cá que portava uma pistola Taurus 917, carregada com 16 munições intactas e que estava deslocando para um clube de caça de javalis. Porém, ele não apresentou a documentação ambiental necessária e ainda estava sob influência de álcool. O autor foi preso e conduzido à presença da Autoridade Polícia Judiciária em Paracatu com a arma e munições apreendidas.